Como que você diz sim em inglês? Provavelmente você pensou em yes ou ok, certo? E se eu te disser que existem outras maneiras de se falar tudo isso em inglês? What's up, learners? Júlio Silveira aqui, sou professor de inglês online, mensageiro da brilhagem. Muito bem. Yes, ok, são palavras muito comuns na língua inglesa. Existem outras maneiras de você falar tudo isso em inglês e eu vou te ensinar agora para deixar o seu inglês mais bonito, mais polite. Mas antes disso, eu quero te lembrar que eu posto muitas dicas e conteúdos lá no meu Instagram. O link está aqui embaixo para você me seguir. Me segue lá, está aparecendo aqui algumas coisas que eu posto lá. E também peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para ficar feliz e conferir todos os links que eu tenho aqui disponíveis na descrição dessa aula, tá bom? Então vamos lá. Imagina que alguém te faz essa seguinte pergunta. Would you like to go out with me? Would you like to go out with me? Ou seja, você gostaria de sair comigo? Um convite, né? Would you like to go out with me? Coloca aqui nos comentários, yes or no. Poxa, aí não, né? Aí não dá. E aí você responde em afirmativo. Yes, yes. Ou um ok. Né? Você pode responder também assim, ó. Why not? Why not? Ou seja, por que não? Why not? Dá aí a entender que é um sim, né? Por que não? Why not? Tem essa daqui também que eu gosto bastante. Certainly. Certainly. Que é algo como certamente. Certamente. Certainly. Positivo, né? Então você pode responder assim. Essa daqui eu comecei a usar bastante quando eu trabalhava na Disney, né? O pessoal lá chegava, ah, sounds good. Sounds good. Ou seja, parece bom. Soa bem, né? Soa legal. Então, sounds good. Você pode até acrescentar, sounds good to me, né? Ou to me. Sounds good to me. Sounds good. Então você pode responder. Why not? Certainly. Sounds good. Ou você também pode colocar esta daqui, ó. Okie dokie. Okie dokie. É, tipo um ok, né? Fantasiado aí. Okie dokie. Vamos para um outro contexto aqui. Alguém te diz assim, ó. English is very important. English is very important. Inglês é muito importante. Todo mundo vai concordar, certo? Então você pode concordar com o famoso yes, ok. Você também pode usar os informais. Yeah. Yeah. Ou yep. Yep. Yeah. Yep. Yep é legal. Eu gosto bastante. Eu uso muito no WhatsApp. Você também pode usar o that's right. That's right. Tá certo. That's right. Sure thing. Sure thing. Uma coisa clara, com certeza. Sure thing. Afirmativo. Sure thing. E esse G de thing, você não pronuncia, tá? Sure thing. Thing. Absolutely. Absolutely. Essa é muito boa. O Isaac Hanson usa bastante nas entrevistas, pelo menos as que eu assisti anteriormente. É uma banda que eu gosto, né? Hanson. Já toquei com os caras e tudo mais. Então ele usa bastante. Absolutely. Absolutely. Absolutamente, né? Sim, claro. Absolutely. Ou absolutely right. Você pode colocar o right depois do absolutely. Absolutely right. Quando você concorda, né? English is very important. Aí a pessoa concorda. I agree with you. I agree with you. Eu concordo com você. I agree with you. Essa daqui eu já ensinei em outros vídeos, né? Que é a famosa frase, there you go. There you go. É algo como, é isso aí. Boa. There you go. A prova que você disse. There you go. There you go. Aliás, tem um vídeo de there you go. Vou deixar aqui nos cards ou aqui na descrição pra você acompanhar depois que eu falo só sobre isso. Então, vamos todos aqui recapitular maneiras diferentes de dizer ok e sim em inglês. E você repete comigo. Repeat after me. Let's go, learners. You're going to say there you go. So, why not? Certainly. Sounds good to me. Okie dokie. Yep. Yeah. That's right. Sure thing. Absolutely right. I agree with you. There you go. There you go. Awesome. You guys did a great job. Quais dessas maneiras você já conhecia? Quais que você gostou de relembrar? Quais que você não conhecia? Deixa aqui embaixo nos comentários porque isso me ajuda bastante. Até um termômetro, né? Do nível de inglês que vocês estão e o quanto que eu posso contribuir nos próximos vídeos pra ajudar vocês. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, de deixar o like, de me seguir em todas as redes sociais e não vai embora ainda, não fecha. Porque eu separei dois vídeos aqui que com certeza vão contribuir muito pro seu aprendizado de inglês. Mas pode clicar lá e a brilhagem vai acontecer. Brilhagem total. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se. See you around. Bye.